Fala galera, texturando Ropes na área, bem-vindos novamente aí ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje vou trazer mais uma ideia criativa e principalmente aqui de baixíssimo custo, onde vocês possam estar decorando qualquer parede interna da sua casa, tá? Seja ela na cozinha, no quarto, na sala, na copa ou também ter áreas molhadas, tá? Com banheiros e lavanderia, tá pessoal? Vou estar utilizando aqui hoje, massa acrílica, vou fazer aqui um efeito marmorato, tá? De facinho de fazer, vocês também vão conseguir fazer sem dificuldade nenhuma, tá pessoal? Seguindo aqui o passo a passo. Então, desde já, não percam o passo a passo, então bora lá com o vídeo. Pois bem pessoal, voltando aqui, a primeira informação importante que eu tenho que passar para vocês é, para a gente estar fazendo esse trabalho, a sua parede tem que estar pelo menos emassada, tá? Para a gente estar fazendo esse trabalho aí, porque é parede. No tijolo ou parede somente revocada, não vai ficar legal, tá? Então, a sua parede tem que estar pelo menos emassada. Então, meu painel aqui já está pronto, tá? Já está lisinho aqui. E aqui, ó, já estou com a massa acrílica aqui em três potes. Separados aqui mais ou menos em torno de meio quilo em cada pote desse. E a gente vai estar fazendo o seguinte, vai estar pigmentando com os corantes xadrez, tá? Estou aqui com o marrom, estou com a laranja e também estou aqui com o ócrim. Nós vamos pigmentar essas massas com essas cores, tá? Nós vamos utilizar aqui três cores mais a cor base, branca, tá? Então, a gente vai iniciar aqui agora aqui a preparação aqui, ó. Então, a gente vai pigmentar, eu não tenho receita, façam da cabeça minha, vou fazer aqui da cabeça minha. Vou pigmentar aqui até chegar em uma tonalidade que me agrada, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Então, é isso, ó. A primeira tonalidade já está pronta, é mais ou menos essa cor aqui que eu quero mesmo. É como eu disse, aí você vai de cada um, tá? E agora, pessoal, eu vou pigmentar o restante aqui. Vou fazer aqui o ócrim e o marrom, tá? Então, na sequência, a gente volta aí. Ó, gente, minhas cores aqui já estão prontas. Agora, eu vou entrar aqui com a desempenadeira, olha só. Eu já tenho aqui a cor de base, que é a branca, tá? Eu ponho aqui um pouco mais de quantidade dela e agora vou começar a distribuir as cores que a gente fez, tá? Eu estou com uma espátula menor com ela aqui, olha só. Vou pegar aqui, ó. No caso do marrom que a gente fez, ó. Tá? A gente vai colocar aqui na espátula também, ó. Então, a gente vai colocar aí as três cores, tá? Que a gente fez, ó. A gente vai deixar dessa forma aqui, ó. As três cores aqui na desempenadeira. E agora, pessoal, o que a gente vai estar fazendo, ó. A gente vai começar a distribuir ela de preferência aqui, ó, na diagonal, tá? A gente vai vir puxando aqui na diagonal, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Dessa forma aqui, a gente vai vir mesclando aí as cores, tá? Ó. E aqui, ó. Sobrou um pouquinho, tá? A gente vai fazer aqui a mesma coisa. Marrom, branco, o laranjado e um pouquinho aqui do ocre, tá? A mesma coisa, ó. 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 E aqui, novamente, a gente vem puxando. assim a gente vê mesclando e as cores, olha só só de fazer assim, olha só que trabalho show de bola que vai ficando gente e aí e aí e aí e aí já tá feito aí isso é rapidinho é muito rápido aí mesmo agora a gente vai esperar a massa secar aqui pra gente ver o próximo passo aí então daqui a pouquinho a gente volta bom pessoal, voltando aqui já passaram aqui o tempo de secagem aqui da nossa massa, tá? agora eu vou entrar aqui na parte de lixamento aqui pode estar fazendo aqui o lixamento manual ou também mecanizado, tá? no caso aqui eu tenho essa lixadeira, tá? que a lixadeira é zero pó com ela aqui eu vou estar fazendo aqui o lixamento lixa pode iniciar com uma lixa aí 280 e levando até a 400, tá? aqui especificamente vou usar aqui a lixa de grana 240, tá? vai ser um pré-lichamento aqui só pra gente deixar o nosso farinha um pouco mais liso, tá? e aqui também pessoal, ela não vai ser polida, tá? aqui vai ser a gente vai passar aqui um verniz aqui pra dar aí um aspecto aqui de brilho, tá? e pra deixar a farinha também impermeabilizada onde que esse trabalho você possa fazer em áreas úmidas, tá? então pessoal, a gente vai iniciar aqui agora o lixamento, tá? e acompanhem conosco então pessoal, é isso, tá? aqui já foi feito um pré-lichamento não precisa de forçar a máquina, tá? no caso aqui se for fazer um mecanizado não é pra forçar aqui somente mesmo pra tirar algumas rebarbas e alguns pontos mais altos, ó dessa forma aqui é o ponto ideal dele aí então aqui agora pessoal, vou passar aqui um pano seco pra gente tá tirando aqui o resto de poeira, tá? a gente vai passar aqui até limpar totalmente aí o painel olha só como suja então a gente tem que retirar todo esse excesso aqui de de pó, né? que fica na que fica encrustado na parede ó gente, voltando aqui já fiz aqui a limpeza do nosso painel, ó onde a gente passa a mão não sai nada sai limpinho, então tá ok agora a gente vai entrar aqui com esse produto é um verniz poliuretano pra gente entrar aqui pra gente proteger o nosso efeito aqui e vai realçar também aqui um pouco também as cores, tá? aqui pessoal esse produto é tão bom que vocês possam estar fazendo em suas áreas molhadas como cozinhas, banheiros lavanderia então vocês podem aplicar esse produto aqui que não vai entrar água não vai ter problema aí com a massa, tá? e lembrando que também a massa acrílica é mais resistente a umidade então pessoal, vou estar passando aqui duas demãos, tá? vou estar utilizando esse rolinho aqui de espuma porém, eu não tenho um rolinho de lã seria mais indicado o rolinho de lã, tá? mas com esse rolinho aqui também vai dar certo aqui a gente vai passar aqui duas demãos, tá? então bora lá então galera, é isso e esse aí foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, hein galera? vou ficando por aqui fiquem com Deus, um grande abraço aí e até o próximo vídeo galera, tchau tchau tchau